Fala galera do canal Papo de Comida! Hoje, com uma grande felicidade, estamos inaugurando hoje um quadro novo Cozinha Básica E vocês vão acompanhar tudo pra facilitar aquela pessoa que acabou de casar Aquele jovem que não sabe fazer as coisas básicas em casa Vou mostrar pra vocês uma forma diferente Um arrozinho soltinho, do jeito que você nunca viu E fácil e rápido Vamos lá! Vamos começar aqui galera, com a cebola Primeira coisa, você picota bastante a cebola Isso tudo daqui galera, é pra dar mais gosto Vocês estão vendo aqui do lado, que tem o alho Vou dar uma dica importante pra vocês galera Quanto mais alho, melhor Que aí que vai o teu arrozinho pegar mais gosto Lembrando, arroz é muito fácil, não tem segredo Separe uma água quente, vai deixando esquentar enquanto vai picotando E é isso daí! Segunda coisa, pega o espremendor de alho E vamos espremer Galera, fácil e rápido Conforme eu falei, quanto mais alho, melhor Pega um azeite, fiapinho, leve Já é o suficiente E agora, é uma dica muito importante galera Por mais fácil que seja o arroz, comece pela cebola Ela demora mais a ficar pronta Agora galera, é só ir misturando Espalhando o azeite junto com a cebola Uma dica que eu dou pra vocês também, do pessoal do canal Receita aqui básica Usa fogo médio A não ser que seu fogão seja muito novo Aí você pode até usar um pouco básico Galera, esse vai ser o melhor arroz da sua vida Já pensou? Você nunca fez arroz? Ainda fazer o melhor arroz da sua vida? Vai surpreender a mãe, a namorada, o namorado A esposa, o esposo Vai surpreender os amigos E aquele cheirinho, ó, já tá subindo E é muito rápido galera Já tá aqui, já começando a pegar a cor do ano Galera, o mesmo processo, bem simples Pega o alho, jogue Depois de jogar galera Mesma coisa, você começa a misturar Até ficar tudo bem harmônico Lembrando, o alho pega muito rápido Então, conforme eu falei Dica certa Primeiro a cebola Depois o alho E aquele cheirinho maravilhoso Gostoso, ó Nossa, já tá dando água na boca Galera, terceira dica aqui Vocês estão vendo o arroz? Não joga direto Não é errado jogar direto Mas eu sempre aconselho Você ir lavar o arroz Vamos lá galera Vamos agora jogar o arroz E aquele mesmo processo Depois de jogar o arroz tudo Misturar ele Então galera Agora a gente vai refogar o arroz Só que antes disso Mistura bem Pra ele pegar muito gosto Eu gosto daquele arroz bem temperado Eu boto muito alho Eu boto muita cebola Pra ficar bem bacana Dica pra vocês Botou a cebola Picota bastante Deixa bem picotadinho Que aí vai ficar bem bacana Como você comer Um arroz Galera Deixa eu explicar pra vocês Eu gosto de fritar Os temperos na frigideira Então olha agora Acabei de fazer essa mudança Passando agora pra panela E muito legal E fácil Vou pegar agora A água quente Que já está aqui do lado Vou despejar E vou explicar Algo importante pra vocês Aqui ó Já foi Vocês não podem deixar a água Passar muito do arroz Passa só um pouquinho Já para E vamos lá Pra deixar ainda Seu arroz Com mais gosto É só pegar uma colherzinha de sal Despejar em volta Não exagera galera Pra o arroz não ficar salgado Não acaba por aqui não Vamos lá Dar aquela misturada Pra ficar tudo bem harmônico O cheiro tá uma delícia galera Depois disso É só deixar em fogo baixo Ou fogo médio Dependendo do seu fogão Então é isso galera É só deixar o arroz cozinhar Pra água secar Depois que a água secou A gente vem conferir Se ficou maravilhoso Galera O arroz pronto A água já secou Já desliguei o fogo E outra dica Que eu vou dar pra vocês Vamos deixar Com o fogo desligado Mais 5 minutos Cozinhando Com a tampa fechada Arroz maravilhoso Finalizado E vamos ver agora galera Olha isso daqui Nossa Tá lindo E é isso aí galera Se você gostou Da cozinha básica Não se esqueça Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima dica Que a cozinha básica Tá começando Valeu